Nós comemoramos o dia do bairro E hoje É um bom povo Para o meu filho Adeus Nosso criador Senhor Você se comprou Repara, Senhor Já tem, Senhor Olhe Deus Quém cuideás no meu filho Mais Então, sons Trem E o abor A deslocar A deslocar É na etapa É na yeux A deslocar Você tem valedores Com让 todos os alcanados Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.